E aí moçadinha, tudo bem? Marino da Well Drones com uma novidade maravilhosa pra vocês aí Olha o que chegou aqui pra gente fazer unboxing, olha que legal São drones da Star Wars Chegou agora há pouco, olha que tesão Temos aqui os dois modelos, tem mais um que não veio Mas eu já abri uma caixa dessa aqui agora há pouco E vocês não tem ideia como é que isso aqui é legal Cara, isso aqui é um item de colecionador É muito, mas muito, muito legal Quer ver, ó? Vamos abrir esse aqui pra vocês verem a delicadeza E como isso aqui foi bem feito E num preço até que razoável Né? Abertura normal Espero que esteja tranquilo Aqui, ó Cara, parece uma joia isso aqui Aí, você vai ter aqui a embalagem Olha só Vem aqui com protetor Uma caixa de papelão A lá Qualidade Tipo de iPhone Olha isso Isso aqui é em alto relevo Olha só que legal Olha que legal Aqui Aqui, ó O lacrezinho Olha isso E o mais legal de tudo Na hora que você tira Ah, moleque Toca a musiquinha Olha que legal, gente Ó Aqui atrás tem um alto-falante Ó Tem aqui, ó Um lugarzinho pra você carregar a caixa Mas olha isso Olha que legal Olha isso É só você pôr Que ele para de tocar Legal, né? Tirou Evidentemente E são várias músicas Olha isso Muito 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 legal, moçada Toca Tô que nem criança Aqui, ó Você Tá aqui escrito, ó Deixa eu ficar com esse menino quieto aqui Pera aí Aqui Ainda tem um lugar certo pra parar essa bagaça Aqui você puxa com dois dedos Olha só Aí a caixinha esvaziou Tá vendo aí, ó Essa caixa Ela vem Deixa eu parar com isso aqui E ele não tem interruptor, tá? Tem um lugar pra você carregar aqui Você usa o mesmo carregador Aqui, ó É meio chatinho de tirar Aí Aí aqui, ó Deixa eu ver se eu calo esse cara Pera aí Ele não quer na boca Ele tem uma altura certinha pra Não quer ficar quieto mesmo, hein Pronto Agora vai Então Esse aqui já é o drone Tá vendo, moçada? Muito bonito Acabamento maravilhoso Olha que legal Tá vendo aqui? Aqui são os motores, ó E vai trabalhar pra baixo Na caixinha que vem Que é Aonde vem os acessórios E as coisas todas Né? Vocês vão ver aqui, ó Pra quem que tá vendo O que que acontece Aqui dentro você vai ter Todos os acessórios Tá vendo? São quatro caixinhas O manual aqui embaixo Olha que qualidade Que coisa bem feita Tá vendo? Eu já li o manual Mas eu vou abrir já já Acessórios extras Que aqui você vai ter Algumas coisas Que podem quebrar Pra você trocar Tá vendo? Ó Parafusinhos Essa chavinha aqui É uma chavinha De alumínio Que é pra você Aqui, ó É uma das baterias As hélices São transparentes Tá? Você tem hélices A e B De lados diferentes Aqui alguns acessórios Da fuselagem Pra você colocar Então vamos deixar aqui Por enquanto Nós vamos usar Essa bateriazinha Olha só Tirava daqui já Botar o manual pra cá Essa daqui É o saca hélice Tá? Isso aqui você vai ter, ó Você vai usar aqui Pra tirar as hélices Quando for guardar Na caixa de volta Aqui dentro Você vai ter Mais baterias Tá? Ela vem com três baterias O carregadorzinho Olha aí, ó Esse carregador aqui É o mesmo Que você vai carregar A base Que sai aquela música Toda lá Aqui embaixo Não tem nada Muito bem feito Qualidade muito boa O carregador E o cabo Carregadorzinho USB padrão A pontinha tá aqui Você vai ligar Pra carregar as baterias Né? Uma das coisas Que eu apanhei Bastante aqui É Ah, isso aqui é legal Isso aqui é o protetor Pra você pôr Embaixo dele Se você estiver Prendendo Começando Você vai prender Aqui embaixo Pra ele não ficar Batendo Entendeu? Ele vai ficar aqui, ó Você vai prender ele aqui Ó Muito tranquilinho De colocar Olha aí Pra ele bater E ficar tranquilo Ele funciona sem isso também Tá? O radinho Cara, o radinho é muito legal Eu tava que nem um idiota Marinha de primeira viagem, né? Tava procurando algumas coisas Então, aqui, ó Você já tem um lugar Pra você colocar o celular Você fala Pô, mas não tem câmera É que esse drone Ele tem a possibilidade De você Fazer uma batalha aérea com ele Olha que legal Se você tiver mais um Você tem até três tiros Pra derrubar o outro E aí Ele Você pôr o telefone aqui Abaixa o aplicativo Que nós vamos fazer isso Mais pra frente No próximo vídeo Se der certo Aqui tem dois parafusos Pra você Tu colocar as baterias Aqui dentro Onde você fala Ah, amanhã a chave fenda Olha que coisinha bonita Os caras Realmente Fizeram Uma coisa Bem legal Vem com praticamente Tudo que você precisa Ó Chaminha de fenda embutida Você vai tirar Aqui você põe As pilhas AA São quatro pilhas Na hora que você depois Estiver com o programa instalado Você vai ver Que você vai precisar Disso aqui pro bluetooth Pra ele poder É Conectar E você fazer a batalha Aérea Uma das coisas Que eu apanhei Pra burro Foi que Ele não tem É Na hora que você For colocar as hélices Ele não tem O lugar pra você A indicação Opa Vou pôr aqui Eu tenho uma paciência Com isso Você não tem ideia Então Você vai ver Que ele não tem Deixa eu tirar Isso aqui de novo Ó Ele não tem O lugar pra você Colocar A Você levanta o pilotinho Tá vendo Aqui Esse aqui Eu não desmontei ainda Eu tinha desmontado o outro Mas aqui É isso mesmo Cadê Onde Destrava o bichinho Aqui Cara Mas eu voei Eu voei com Com a nave Sem ser isso aqui Eu fiquei Louco 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 É muito legal Nem tô sabendo Onde é que Destrava o negócio Olha O marino tomando Um caldo Aqui É pra frente Mesmo Parece que tá Meio emperradinho Aqui a bagaça Peraí É Saiu Então aqui Ó Bateria Você vai encaixar Aqui E Volta o pilotinho De volta pro lugar As hélices Que nem eu falei com vocês Tem dois tipos de hélices A A e A B Pelo menos no outro Eu tentei identificar aqui Aonde era cada um E não consegui Aí foi na tentativa e erro Mas Partindo do princípio Eu coloquei Eu virei ele de cabeça Pra baixo Coloquei A A B B Entendeu E aí Até que voou Então nós vamos colocar aqui Parapá Ó Duas hélices E pela quantidade de hélices que vem Parece que essa bagaça Quebra bastante Né Mas cara É uma delicadeza de voo É uma coisa muito legalzinha Ele tem piloto automático Ele decola e pousa sozinho Então ó Vou de novo A hélice Ela tem um Vai dar pra vocês verem aí Essa daqui é a A Ela tem um Azinho aqui ó Pequenininho Então virado de cabeça pra baixo Eu vou colocar a A Do lado esquerdo Ó A aqui Essa daqui também É a É a também Ó É só pressionar Com cuidado Pra lá Pra ela entrar Olha que legal Colocou Uma coisa que eu também Apanhei pra Dedéu Que no manual Não fala Tirar aqui Que vai voar tudo Pra todo lado É o seguinte Aqui no rádio O que que vai acontecer Você vai ligar Mania de Você tem Você tem também A possibilidade de pôr som Você põe pra cima Põe pra baixo Ele já Engage Ele tá pronto Aí aqui pra subir Você vai Apertar aqui E as hélices Estão invertidas Então vamos inverter Essas bagaças É o que eu falei Ele não tem A Ó Puxa aqui Ó Vou trocar as de cima Ele não tem essa marcação Se alguém achar Me avise Por favor Só inverter Então fica registrado Aí senhoras e senhores Que a A veio pra cá E a B pra cá Tá Ele de cabeça pra baixo Ele tem volume Tem 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 tipo de música Tem um monte de coisa Moçada Então ó Inverteu aqui Inverteu aqui Aperta esse botão Ó Já está pronto Mais interessante Aqui de tudo Ele tem algumas coisas Por exemplo Esse botão daqui Ó É pra você flipar Deixa eu até pegar o manual Pra vocês irem Me acompanhando Então Fez essa Conversa toda aí Eu fiquei impressionado Com o acabamento Disso aqui Viu moçada Sério mesmo Ó Manualzinho Ó Olha esse É aqui Olha Muito bem feito Licenciado pela Lucasfilm E pela Disney Manual está todo em inglês Né Mas vocês vão ver Aqui comigo Ó Aqui você Você segurando aqui Por dois segundos Você equaliza Os giroscópios Vamos ver aqui Rapidão Só um Um Uma passada aqui Por exemplo Você quer fazer um Quer dar uma flipada Neles aqui Ó Né Ah Isso aqui é legal Ó Tá vendo esse botão de cá São dois botões Esse maior E esse de baixo Esse botão aqui Tá vendo aqui ó Que o rádio tá aqui ó Esse de cá É pra você Medir a velocidade dele Ó São três velocidades diferentes A normal A mais rápida Mais rápida ainda Então cada vez que você aperta Ele vai mudar A sua Ele tem speed 1 A velocidade 1 A velocidade 2 A velocidade 3 E o T-Mode E o T-Mode Não vai embora não Entrou a ligação Então Aqui ó Você juntando os dois Pra baixo É a parada de emergência Certo? Nesse Nesse botãozinho aqui Isso é de todos os rádios Você tem Apagou todas as luzes Certo aí Então todo mundo aí Presta atenção Então aí ó Esse botão daqui também ó Vocês estão vendo aqui É Se apertar e segurar É o pouso de emergência Certo? Aqui Você tem A parte de Flipagem Tá? O que que acontece? Se você apertar Esse botão de cá Com ele voando Ele vai fazer um flip Pra direita Se você Tiver jogando Os botões de Atirar Vão ser Esse daqui de trás ó Pra você atirar No outro inimigo Quando você colocar O aplicativo no celular Você vai ver Que ele tem Os pontos De De Os pontos De dano No outro No outro drone Aqui ó É a sua vida Esse marcadorzinho Aqui em cima Você tem Quando você tá Com a vida toda Ele tá cheio Quando você levou Um tiro Ele apaga o da direita Quando você levou Dois tiros Ele vai deixar Só o do meio É Aceso Você levou O terceiro tiro Ele vai É Vai te mostrar Que você levou Três tiros Vai apagar todos E aí você vai Você perde Evidentemente Você tem que estar Com outro drone Igual a esse Ou da parte Quando você leva Um tiro Ele vai fazer O primeiro tiro Ele vai virar Um pouquinho Pra esquerda Ele vai dar Uma mergulhada Pra esquerda E para No segundo tiro Ele vai virar Pra direita E para No terceiro tiro Ele vai descer Em espiral Entendeu Avisando Que você Tá morto Aí você põe No aplicativo Mas voltando Vamos voar Com ele aqui rapidinho Não vou voar Muito alto Porque ele Na hora que ele liga Ele sobe Então ó Pra ligar Aperta Aí Olha que legal Gente Ele é muito Legalzinho Cara É muito legal Isso Aí ó É isso moçada Chegou É muito legal Muito bonitinho Fizendo essa Rápida aqui Pra vocês verem Esse som também Dá pra desligar Tá Isso não liga nem aqui Tá né Ele tem Ah Calibração Já falei Ele tem entrada Pra fone de ouvido Também se você quiser pôr Tá Entradinha aqui Pra fone de ouvido Chave de fenda O Negocinho pra você pendurar No pescoço Calibração Já falei Ele tem sensor Barométrico Evidentemente Tem aqui Que nem eu mostrei já A colocação do smartphone Que você põe aqui Se você quiser brincar É Que mais Ah Aqui ó Ele tem um teto Invisível Ele tá falando aqui Que ele tem um teto invisível Que é acionado por esse botão Aqui No T-Mode Que aí você tem que mudar aqui Né Você vai ter que mudar aqui ó No T-Mode Pra ele Não poder não bater no teto Aí tá aqui Que mais Bom É isso aí Muito legal Um brinquedo De primeiro mundo Então ó O que que vem Seis Seis Giroscópios De seis eixos Extremamente Estável Realmente Acabei de ver Radinho de quatro canais LED direcional Running lights Barômetro A auto está Ele sobe Ele decola E pousa sozinho Giroscópio Com calibração Ah Ele tem o Crash protection Com Pouso automático O T-Mode Que é aquele Mode Pra iniciantes Também Ele fica bem Bem dócil Bem tranquilo Controle tático Isso aí já é Pra batalha Cara Infra vermelho É muito legal Isso aqui Cara Muito 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 Legal Vem esses três modelinhos Chegaram esses dois Aqui pra gente Quem quiser É Dá uma ligada Aqui pra gente Que tem aqui Pra vender Aqui na loja Tá Esse aqui não veio Que é o da O T-Wing Não chegou Mas vai chegar já Certo moçada Liga aí Qualquer coisa Se quiser Instrução Ajuda Quer comprar Temos aqui Na Well Drones Beleza Espero que vocês tenham gostado E eu vou acabar Carregar essas baterias Tudo aqui E vou Muito legalzinho E essa bagaça Não para não Ele não para É isso aí moçada Quem gostou Dá um like aí Ajuda o canal Se inscreve Chama um amigo Mostra aí Que a gente está aqui Pra agradar e ajudar vocês Beleza? Beijo do Gordo Tchau 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 Tchau